Leomar Oliveira Barbosa, de 55 anos, o playboy, como é conhecido, é considerado o braço direito do traficante Fernandinho Beiramar. Passou 17 anos foragido. Já cumpriu pena no estado de São Paulo e foi transferido para Goiás depois de uma tentativa de resgate, com troca de tiros com policiais, numa rodovia paulista. Condenado por tráfico de drogas, ele estava no presídio de Formosa, no entorno do Distrito Federal, desde o começo deste ano. Leomar passou nove anos aqui no presídio de Aparecida de Goiânia e foi transferido para Formosa por ser uma unidade especial para presos ligados a facções criminosas. Lá deveria cumprir 22 anos de prisão, mas conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e saiu pela porta da frente da penitenciária. Na decisão, o ministro do STF diz que o preso não deve ser solto se tiver outras condenações. Informação também destacada no Alvará de Soltura. Leomar não poderia deixar a unidade por ter outras duas condenações pelo crime de tráfico de drogas. A liberação do preso aconteceu no dia 4 de julho. No endereço que declarou à justiça, uma mulher que diz ser a sogra dele nos recebeu. Os servidores do presídio de Formosa foram afastados e estão sendo investigados para saber de quem foi o erro.